Olá amigos do canal, que bom estar aqui de volta com vocês. Eu sou Erlir Eppich, proprietário da Frucafé Mudas, município de Linhares, Estado do Espírito Santo. Hoje o nosso assunto vai ser como plantar uma muda de uva e conduzi-la inicialmente de forma correta, para que você realmente colhe a uva. Nós estamos fazendo uma série de uva como prometido, uma série de vídeos sobre uva como prometido. Esse é o terceiro vídeo, nós já fizemos o primeiro com o Sr. Devani lá em Santa Tereza, mostrando a importância da uva como diversificação agrícola. Fizemos o segundo vídeo com o Sr. Zosmo, mostrando a relação que tem a uva com o agroturismo. E hoje nós estamos aqui em São Rafael, no meu município de Linhares, para mostrar um plantio pioneiro de uva aqui no município. Iniciando hoje aqui, foi plantado, vai ser plantado o primeiro pé de uva aqui. E é um trabalho em parceria com a Prefeitura. Eu estou aqui com o meu amigo Franco Fiorotti, secretário de Agricultura Municipal, o produtor Giovanni Rigoni, que é um dos produtores que vai plantar uva. Ô Franco, fala um pouquinho para nós aqui, para o nosso ouvinte, né? Depois não plantar uva, o pessoal vai querer ver a uva, mas vamos falar um pouquinho do programa. Como é que é esse apoio da Prefeitura aos produtores aqui de São Rafael? Que ideia foi essa de trazer uva para Linhares? Oi, Eli. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e com todos que assistem o seu canal. A fruticultura é uma atividade considerada muito estratégica para a gente, para o desenvolvimento da agricultura do município de Linhares. Pela capacidade que ela tem de gerar emprego, de gerar renda em pequenas áreas. Então é possível movimentar muito a economia através da fruticultura. E por isso, a Prefeitura de Linhares, nessa atual gestão, está investindo decisivamente nessa questão da fruticultura. Fizemos um programa criando polos de frutas, né? De acordo com as características agronômicas, de clima, solo e também cultural e de mercado aqui da nossa região, para que a gente pudesse fomentar algumas frutas no nosso município. E aí criamos cinco polos em regiões estratégicas aqui. E estamos fomentando o limão, o cajá manganão, o açaí, a goiaba e a uva. Aqui na região mais alta, a região de São Rafael. E a Prefeitura tem dado esse suporte com a distribuição de mudas, mudas de qualidade, acompanhamento técnico, fazendo toda essa interlocução técnica junto com os produtores. E temos aí 65 produtores participando e com esse plantio de uva, finalizando a entrega de mais de 36 mil mudas. E a uva, além de dar um retorno econômico muito importante, social, para as regiões, ela tem esse potencial de promover o turismo. E essa região tem um potencial muito grande, que a gente acredita que a uva vai ter esse papel transformador também para o turismo e desenvolver toda essa região. E aqui praticamente é café, né Giovanni? Sim, aqui é café. Então, a uva é uma cultura interessante, porque você pode trabalhar com a uva naqueles seis meses que você não está trabalhando com café. No caso aqui, o café, se colhe café aqui de abril até final de junho, início de julho, né? E a uva você pode trabalhar com ela de agosto até dezembro, janeiro, né? Então, é uma fonte de renda importante. E nós vamos agora, então, plantar uva, né Giovanni? Sim. Bora? Bora. Giovanni, então nós vamos plantar, né? A primeira muda de uva aqui no município de Linhares. E você que está ouvindo, pessoal, que às vezes vai numa loja, compra uma muda, vai no viveiro, compra uma muda. Pessoal, muito importante, né? É você comprar uma muda de qualidade. Não adianta fazer um pré-par de solo igual o Giovanni fez aqui, cova bem feita, solo maravilhoso, fez análise solo, está construindo uma parreira, fazer uma parreira de uva não é barato, né? É uma implantação cara. Então, uma muda é muito importante. Essa daqui, o Giovanni vai começar aqui com a uva Isabel precoce e a Niagra rosada. São as uvas mais fáceis de trabalhar, sem complicações, fitos sanitárias. Ele vai começar com as uvas mais, a gente chama de pé de boi, para ele não ter essa dor de cabeça aí de ter muitas pragas e doenças. Depois ele pode evoluir para as uvas mais finas, né? Inclusive nós vamos ter vários vídeos sobre poda e uvas e vinho nos próximos meses, né? Até janeiro, fevereiro. Vamos acompanhar também depois aqui a roça do Giovanni. Pessoal, então uma muda, o viver com nota fiscal, o CFO, a PTV, os documentos necessários, termos de conformidade, para ter uma muda realmente de qualidade. Bom, você comprou uma muda de qualidade, eu vou falar aqui uma coisa importante. Tem três formas de... aliás, três não. São quatro formas de começar um plantio de uva. O primeiro é você comprar ou fazer uma muda só do cavalo. O cavalo, pessoal, ó, tá aqui, ó. É isso aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o enxerto, ó. E aqui tá o cavalo, ó. Esse cavalo aqui é um material da Embrapa, resistente à praga de solo. Ele chama IAC 572, né? Desenvolvido em IAC São Paulo e a gente adquiriu esse material na Embrapa, semeado em Petrolina já há mais de 15 anos. A gente tem esse material conosco no viveiro. Então é importante isso. Você pode simplesmente comprar esse cavalo, plantar aqui e daqui um ano você arrumar o material da copa e fazer o enxerto. Bom, mas aí tem que ter treinamento e enxertir para o produtor. Isso realmente vai ficar bem oneroso e bem demorado para formar o pomar. Nesse caso você leva dois anos para formar o pomar. Outra forma de você começar é com uma muda igual essa, mas uma muda verde ainda, uma muda nova. Uma muda que você enxerta normalmente em agosto, seria agora, e entrega para o produtor final de novembro, início de dezembro. É uma muda de quatro meses, então é uma muda que a gente chama de verde. Essa muda aqui é uma muda muito boa para começar o pomar. Por quê? Essa muda ela está com cerca de 10 para 11 meses de confeccionada. Ela já amadureceu, amadurecer, pessoal, é esse ramo aqui, está de cor marrom. Eu estou mostrando detalhes porque o pessoal tem reclamado que eu falo às vezes rápido e não mostro detalhes. Está vendo? Aqui está o enxerto e aqui está a uva Isabel. Essa aqui é uma variedade Isabel, Isabel precoce. Então é importante isso. Uma outra forma de você começar o pomar seria comprar mudas de esperas, que normalmente lá no estado do Rio Grande do Sul fazem muito. São mudas grandes, mudas de dois anos, mas cuidado porque você tem que saber com quem você está comprando. Você pode trazer alguns nematóides, fungos e bactérias para a sua propriedade que não tem aqui. Então uma muda feita na propriedade ou no viveiro responsável, como a Frucafé, por exemplo, com substrato que não tem terra, substrato à base de carne de pinho, você vai ter uma muda garantida. Então vamos lá. A primeira coisa então, pessoal, você chegou com a muda no campo ou na sua propriedade, é dar uma encharcada na muda. Olha aqui. O que acontece quando você encharca a muda? Eu tenho mostrado isso. Você tem uma retirada do ar de dentro da sacola e com isso você tem uma fixação de nutrientes aí na raiz e uma proteção da raiz. Então, Giovanni, você pode fazer aí uma covinha. Ah, lembrando, pessoal, anda o Giovanni covar. Giovanni, se você quiser agachar aí para a gente falar um pouquinho aqui da cova, essa cova aqui foi 60 por 40, foi colocado 5 pilos de esterco de galinha, 200 gramas de um adubo de cova e calcário. Olha, pessoal, entenderam? Ele fez uma cova 60, 40, 40, né? E colocou o calcário no fundo e depois esterco de galinha e mais 200 gramas de um adubo de cova. Tem vários, a barra de fósforo, enxofo, micronutrientes e tal. Então, ele fez essa cova aqui já há alguns dias, entre duas e três semanas. E agora, então, nós só vamos fazer, porque às vezes o pessoal, Giovanni, veio fazendo a cova só com a cavadeira, acha que a gente não fez a cova. Mas a cova, muita gente também chama de berço, né? Mas na agricultura a palavra cova é a expressão técnica mais adequada. Então, o Giovanni agora vai fazer aqui uma covinha. Outra coisa importante, pessoal, quando você vai... Pode fazer, Giovanni, a cova. A muda está no campo, você jamais deita a muda no campo, porque o sol pode simplesmente bater aqui. Pessoal, queimar todo o sistema radicular aqui da muda e você pode perder a muda depois. Então, a muda quando chegar no campo, você pode deixá-la em pé tranquilamente, sem problema nenhum, né? E aí, outra coisa importante, né? Se uma pessoa vai na frente fazendo essas pequenas covas aqui, você pode ir colocando a muda aqui, a distribuir primeiro e depois em outra pessoa plantando, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a cova está pronta, a muda está encharcada. Nós vamos pegar, pessoal, uma faca de serra. Olha, isso aqui é fundamental. Agora, nós vamos deitar essa muda aqui no lugar firme e vamos cortar, pessoal, ó, cerca de um centímetro aqui. Nós vamos cortar o fundo da sacola. Por que é feito isso? Olha aqui, pessoal, ó. No fundo da sacola, a gente tinha um sistema radicular aqui, ó. Olha só, ele estava assim, ó. Ele estava reto aqui, chegou aqui, ele enrolou no fundo da sacola. Então, Giovanni, se a gente não cortar essa raiz que está enrolada no fundo, daqui dois anos você pode ter problema aqui com o sistema radicular da sua planta, porque ela começa a crescer embolada. Isso aqui vale para todas as frutas, viu, pessoal? Vocês perguntam aí no canal sempre, vale para todas as frutas. Bom, cortado aqui, essa muda, a gente não precisa cortar a sacola, essa é uma sacola que sai como camiseta. Vamos aqui, ó, voltar com ela aqui para botar um pouquinho de terra, que a cova ficou um pouco funda. Outra coisa importante aqui, Giovanni, me dá a cavadeira aí. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para o pessoal, ó. Olha aqui. Eu vou colocar a cavadeira aqui para vocês entenderem o nível do solo. Está vendo aqui, pessoal? Isso aqui é o nível da terra. Então, ó, eu vou plantar essa muda no nível do meu solo, da minha terra, do meu terreno. Olha aqui, ó. Olha o substrato aqui da altura da cavadeira. Eu não vou plantar a muda para baixo, né? Se fosse um abacate, eu plantaria aqui em cima. Se fosse um citros, eu plantaria aqui. Agora, uva, goiaba, cacau, essas coisas, a gente vai plantar no nível do solo. Se chover muito, não vai empoçar água no pé da uva, porque seria um problema, Giovanni, se a gente deixar a água empoçar aqui. Olha aqui, pessoal, ó. Nivelado a muda, vamos tirar aqui a sacola. Ela sai, né, ela é uma camiseta, né? Ela sai aqui. Não tem problema aqui de arrancar umas folhas, essa folha não vai fazer falta, né? Olha aqui. Chegou um pouquinho de terra do lado, tá vendo, ó? Firmou aqui, olha aqui. Olha o substrato aqui no nível do solo, Giovanni, tá vendo? Beleza? O produtor ficar assim parado olhando é fácil, não. Ele tá querendo meter a mão aqui, mas eu tô fazendo questão de eu plantar. Aí, pessoal, terminou de plantar a muda, olha aqui, ó. Mesmo processo de sempre, nós vamos jogar aqui 5 a 10 litros de água. Quanto mais arenoso, mais água, né? Pra quê, pessoal? Pra expulsar novamente o ar aqui da cova, pra que a água se junte com a argila e cole nas raízes da muda. Olha só. Pronto. Bom, encharcado aqui a cova, né? Aí você olha pra essa muda e fala assim, nossa, essa muda realmente é um pouco feia, né? Né, Giovanni? Uma muda sem folha, não tem abrotação. Pessoal, exatamente como devia ser nessa época do Anamu de uva, né? Uma muda pelada, porém com ramo maduro. Olha o que vai acontecer. Nós vamos pegar aqui, importante, essa muda tem que ser tutorada, ou ter um tutor, né? Ser amarrada num tutor reto. Aqui vai pegar um pouquinho no substrato, não tem problema. Ó, colocar aqui até no fundo da cova, firmar bem, né? Não socar mais aqui perto do pé da muda. No dia de plantio, você coloca isso aqui. Aí, Giovanni, você vai manter isso aqui molhado uma vez ou duas por semana, tranquilo. Daqui duas a três semanas, né? Não precisa se preocupar aqui com folha, com polarização, nada. Daqui a duas, três semanas, você vai vir aqui, né? Com uma tesoura de poda, olha só. E vai olhar aqui, Giovanni. Você vai ver, olha aqui, ó. A muda, depois aqui do enxerto, ó, ela tem várias gemas, né? Ela tem essas geminhas bem bonitas, tá vendo? O que é que vai acontecer? Essas gemas vão começar a entumecer. Elas vão começar a ficar numa condição de querer brotar. E o que é que você vai fazer? Você vai escolher... Aqui vão tirar essa ponta do cavalo que tá seca da copa. Você vai escolher uma dessas gemas. Olha, aqui tá parecendo que essa aqui é uma gema bonita. Olha aqui, ó, tá vendo? Pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser a quarta. Olha só, você vai tirar essas ataduras aqui. Isso vai ocorrer entre duas a três semanas depois de plantada, né? Aí você tem aqui uma destruição total da muda, né? Chato, olha só. Mas aí, pessoal, essa gema vai sair aqui um ou dois brotos. Você vai trabalhar um broto só. Vai fazer essa planta crescer, retilínea aqui. Uma coisa importante, Giovanni, é o seguinte. Que essa planta, ela cresce, depois que ela começar a brotar, é muito rápido. Você que tá acostumado com o café, você vai ficar assustado. Ela vai crescer de quatro a sete centímetros por dia. E aí, pega aquela muda ali, Giovanni, só pra explicar um negócio que vai ocorrer aqui, né? Que é muito importante você fazer, né? Então, olha só. Aí o nosso ouvinte pergunta. Mas pra que que cortou, né? A muda já não tava grande, né? Pessoal, a uva tem um negócio que... Um detalhe dela. Isso é só da uva. Se você plantar uma muda de uva, né? Essa muda poderia ter sido plantada em janeiro ou fevereiro. Como ela não foi, ela ficou no viver, nós deixamos ela lá quietinha. E agora ela tá madura. Na época ela era uma muda verde, agora ela tá uma muda madura. O que que aconteceu? Ela pendurou a cabeça, ó. Né? Ela, pra virar na parreira, tinha que ter sido conduzida. Ela pendurou a cabeça. A uva, quando pendura a cabeça, ou seja, aqui vai começar a brotar. Se você deixar essa uva, Giovanni, se você não for amarrando ela aqui, pra ela crescer reta, ela vai pendurar a cabeça aqui pro lado. Sabe o que vai acontecer? Para de crescer. Pode crescer. Sabe quantos meses depois você vai conseguir fazer ela voltar a brotar? De três a quatro meses, podendo chegar a cinco meses. Ou seja, você perde seis meses na formação de copa. Olha só, nós estamos no mês de agosto, você tá plantando uma muda madura. A tendência aqui é essa muda brotar, chegar lá em cima no fio, que nós vamos mostrar daqui a pouco, que você tá fazendo a parreira aqui. Ela vai chegar lá entre 45 e 60 dias. Pra você fazer a poda aqui em cima, né? E já deixar dois ramos aqui. Nós, inclusive, vamos introduzir aqui uma imagem nesse vídeo, que nós fizemos lá em Santa Tereza. Que mostra exatamente, você tava junto lá há três semanas, que o Seu Zosmo fez lá essa condução com duas pernadas. Chegando aqui, vai deixar um ramo pra cá e outro pra cá. Porque aqui vai passar um cabo, né? Um cabo de aço e depois os cabos laterais. Um ramo vai vir pra cá um metro, porque aqui são dois metros, né? É importante falar isso, né? Aqui o espaçamento da uva foi o padrão, três por dois. Tem quem plante mais largo ou menos, mas três por dois cabe 1.666 plantas por hectare. O Giovanni tá plantando aqui 0,33 hectares. Ou seja, cerca de, perto de 400 mudas, né? Metade Isabel e metade Niagra, né? Que você tá plantando. Então, pessoal, essa uva, ela vai crescer aqui, ó, com 45, 60 dias. Vai chegar aqui, você vai podar e vai deixar um ramo aqui pra cada lado. E depois, quando ela chegar aqui num metro, você corta a ponta, ela vai sair os ramos laterais. Que já são os ramos de produção. Esse tempo, nós estamos esperando fazer aqui junto com você, Giovanni. Olha só. Mês de agosto plantou. Mês de outubro, a gente vai cortar aqui, né? Mês de dezembro, início de janeiro. Ela já vai chegar aqui, nós vamos cortar aqui, né? E mês de fevereiro, março, nós já vamos fazer a poda de formação final aqui. Ano que vem, no mês de agosto, daqui um ano, você vai fazer a primeira poda de produção nessa uva. E vai começar a colher uva em dezembro de 2021. Ou seja, daqui exatamente um ano e quatro, cinco meses, né? Eu quero ver você... Eu sei que você fica um pouco assustado, porque você tá acostumado a plantar café, né? E o café leva dois ou três anos pra começar a produzir, virar uma planta adulta. A uva é rápida. Se você fizer o dever de casa, você tem um pomar formado muito rápido. E nós vamos acompanhar aqui com vídeos, né? Do Giovanni. Quem sabe daqui 60 dias a gente volta aqui pra mostrar. Ele já conduzindo aqui e com os fios todos colocados, né? Sim. Vou mostrar aqui, Giovanni, a parreira que você começou a construir. Pra depois, outro dia que a gente chegar aqui, já tá pronto. Vamos lá. Pessoal, acompanhado ao plantio da uva, um plantio bem feito, você viu que nós falamos de 40, 60 dias, tem que estar com a parreira pronta. Por quê? A uva cresce rápido. Então, pessoal, o Giovanni tá investindo aqui, ó, eucalipto tratado, os tocos da borda meio inclinado. Aqui vai vir uma cordoalha, né? E aqui vai vir o cabo principal e depois os cabos secundários, onde vai vir os ramos de produção. Importante, pessoal, né? Que o Giovanni, você tem 1,80m de altura. Então, olha só. Vem cá, Giovanni, ó. Ali o toco do canto ficou um pouco mais baixo, mas aqui no meio ele vai botar as escoras. A cada dois pés de uva vai vir uma escora. Então, essa escora, ela tem que ficar com pelo menos 1,92m, Giovanni, porque a sua altura é 1,80m, né? Pessoa igual você vai trabalhar aqui. Você não pode trabalhar aqui torto, então você tem que trabalhar aqui mexendo nos cachos de uva aqui, ó, nessa posição. Também não pode ficar 2,20m, 2,5m, porque você vai ficar tendo que colocar banco, né? Pra mexer. O cacho de uva normalmente fica aqui na altura do nariz e dos olhos, na testa, né? E a parreira fica um pouco mais alta. Ele vai usar aqui o sistema de parreira, que a gente chama de parreira horizontal ou latada. Beleza? É isso aí. Vamos acompanhar o plantio. A gente agradece aqui pela oportunidade de estar na sua propriedade e de acompanhar esse pioneirismo seu aqui da prefeitura, da equipe da secretaria, que tá começando um trabalho que a gente sabe, pessoal, sabe que vai ter resultado, porque aqui tem uma italianada aqui que são barra pesada. Os caras... Oi? Aqui é uma região de italianos. Uma colônia mesmo, né? E esses caras, eu acho que isso vem lá na raiz deles da Europa, que vão produzir uva. Cinco, seis gerações depois vão voltar a plantar uva. Então, a gente vai acompanhar isso aqui e vocês vão poder ver no canal. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, pra não esquecer, eu quero falar aqui de algumas ferramentas importantes que o viticultor, o produtor de uva, ele precisa ter. Primeiro, é uma tesoura de poda, né? De boa qualidade. Essa daqui é uma Limate 8, uma tesoura de excelente qualidade. Existem outras marcas no mercado também. Eu uso essa aqui, né? É uma tesoura de excelente qualidade. Outra ferramenta fundamental é esse... A gente chama de alceador ou sintador, né? Quando você vai fazer aqui a condução da uva, eu só coloquei essa muda aqui pra gente mostrar, né? Aqui tá a que nós fizemos anterior. Eu coloquei essa muda aqui pra mostrar como seria quando essa muda aqui começa a subir. Você pode fazer essa condução com amarril manual. Aí, pessoal, olha só. Você pode usar essa fita, ó. Que é a fita que eu usei também lá no plantio do abacate. É uma fita que a gente chama de fita chata ou fita de pimentão, de hortaliças, né? É usado. Você pode, inclusive, aqui, ó, fazer duas, né? E aí, ó, na hora de amarrar, você vai usar assim, né, ó. A estaca sempre do lado do sol, desculpa, do vento, que é onde ele vem. E aqui você vai fazer um 8, ó, né? Tá dando pra pegar aí? Um 8, né? E amarrar aqui. Agora, olha a praticidade dessa ferramenta, desse alciador. Olha a praticidade. Ele vem aqui dentro com um rolinho de uma fita, uma fita plástica, né? Estreita, pode ser assim cinza, tem preta, tem branca, tem amarela, né? Tem umas mais resistentes, outras menos. Aqui, ó, o grampo, né, que você compra, as caixinhas. Normalmente, essa caixinha tem 4.800 grampos. Normalmente, você compra isso aqui em pacote de 10 rolinhos, ou 36, caixas com 36, pacote de 10. E olha que ferramenta espetacular. Você puxa aqui o plástico, olha só. Você leva a planta aqui, ó, olha só. Passa aqui, grampeia e corta. Olha a praticidade, né? Imagina, olha aqui. Você conduzir uma uva, assim. Olha a facilidade, olha. Então, pessoal, ferramentas, né? Fazer o plantio certo, ter ferramentas é uma coisa importante, né? Eu termino aqui o vídeo, agradecendo aí a audiência de vocês. E lembrando, né, pessoal, você que não está inscrito ainda, né? Se inscreve aqui no canal, curte aqui o vídeo, compartilhe com seus amigos. E não deixe aqui do lado da inscrição ter um sininho. Se você tocar nesse sininho, toda vez que eu colocar um vídeo no ar, às quartas-feiras da noite, você vai receber um aviso no seu celular, no seu computador, que tem um novo vídeo da Frucafé. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.